Fala pessoal, tudo bom? Eu vou te falar aqui nesse vídeo 8 decorações, 8 itens, fora de moda, vamos falar assim, que eu não usaria nos meus projetos, projetos novos que a gente tá projetando e também não recomendaria que você usasse aí na sua casa. Eu quero ouvir sua opinião, alguns deles aqui, vai ter muita gente aí que vai discordar de mim, outras vão concordar, mas eu quero ouvir a sua opinião, quero ler o seu comentário aqui, se você concorda comigo, se esses 8 itens aqui estão realmente fora de moda e se você colocaria aí na sua casa. E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bom? Sou o Ed, o arquiteto, e quero trazer, quero bater um papo com você aqui agora nesse vídeo sobre esses 8 itens, trazendo aqui pra vocês nesse vídeo que estão fora de moda, tá? São itens, são estilos, decorações que eu não usaria nos meus projetos atuais e também se você me perguntasse aqui nos comentários, é, tipo, eu usaria, você recomendaria que eu usasse esse item aqui na minha casa, na minha nova decoração? Eu não recomendaria pra você, tá certo? Então já aproveita aí galera, se inscreva no nosso canal, tá bom? Se inscreva aí se você ainda não é inscrito, ó, deixe seu like, curta esse vídeo também pra dar uma levantada aqui, dá uma força também e deixe seu comentário, tá bom? Eu quero ler o seu comentário aqui embaixo, se você concorda comigo ou não, se realmente esses 8 itens aqui que estão falando que estão fora de moda ou não, se você concorda comigo. Primeiro item galera, vaso sanitário com aquele desenho da hidráulica, como que se estivesse mostrando os canos ali por trás do vaso, onde desce toda a água, enfim. Galera, concorda comigo que esse item é um item fora de moda, numa decoração nova, quando você vai reformar o seu banheiro? Esse aqui eu tenho certeza que vai ser unanimidade de apoio aqui, de concordar ou não, se esse item está fora de moda. Concorda comigo? Galera, se você vai reformar o teu banheiro e você vai fazer a troca do vaso sanitário, na minha opinião é muito mais higiênico, muito mais leve, muito mais bonito você utilizar um vaso sanitário que seja liso o desenho dele, principalmente, tá? Não importa se é um modelo caixa acoplada ou se é um modelo tradicional que não vai a caixa acoplada, que a gente chama de hidra, tá? Concorda comigo? Se você escolhe um vaso sanitário que ele seja mais liso, é mais bonito, é mais legal, é mais leve, é mais higiênico, em vez de você utilizar esse modelo aqui de vaso sanitário, que mostra aquela hidráulica, tudo, tem muita gente que não gosta, o parafuso com o tempo ele enferruja, né? Tem uma galera que fala que é muito ruim de limpar esse vaso sanitário, então é um dos primeiros itens aqui que eu considero fora de moda. Porém, porém, eu quero ressaltar que esse modelo de vaso, geralmente, ele é muito mais barato do que um outro vaso que ele seja totalmente liso. Então, por isso que é um tipo de produto, é um item que não sai de moda, tá? Às vezes a galera fala, ah, mas é fora de moda, ah, não é, eu concordo. Tudo bem, não tem problema. Se é a opção sua escolher na hora da compra e você consegue investir um pouquinho mais e comprar um vaso mais bacana, ótimo. Mas a gente não pode deixar de concordar que ele é um vaso mais barato, muito mais acessível e que vai fazer as mesmas funções que o outro faria. A diferença é que ele vai mostrar essa hidráulica, tem muita gente que não gosta e eu quero saber a sua opinião se você usaria um vaso desse ou para você não faz diferença. Não, mas para mim tanto faz. O liso ou esse que mostra as hidráulicas aí, para mim tanto faz. Mas, na minha opinião, é um item fora de moda. Tomadas aparentes na parede da sua pia, na parede da sua pia da cozinha, tá? Fala para mim, você colocaria, encheria de tomada aquela parede da sua cozinha, onde está ali a pia, onde está a sua torneira e tal? Ou você optaria por um modelo de torre, por exemplo? Imagina você colocar um porcelanato lindo, bacana, aquele que custou mais de mil reais a peça aí, e vamos chutar alto aqui naquela sua parede da cozinha lá, entre a pedra da sua cozinha, da sua cuba ali e o móvel. Aí fica aquela faixa aparecendo. Você colocou um porcelanato lindo, aquela coisa, sabe, de emocionar a pessoa quando olhar. Aí você vai e me enche de tomada esse seu porcelanato. Ficaria legal para você fazer essa decoração na sua casa? Tem muita gente que fala que esse item também já saiu fora de moda, principalmente nessa parede. É, tipo, qual que seria a solução? Qual que seria a opção, então, que você nos daria para não usar esse tipo de tomada? Uma vez que eu preciso de tomada em cima, ali na região da minha bancada, da minha pia, tá? Tem muita gente que gosta da torre de tomadas, tá? Com a única exceção. Torre de tomada tem que ser instalada na área seca da sua cozinha, da sua bancada. Nunca na área molhada, por questões de segurança óbvia. Você não vai colocar uma torre de tomada que você clica, ela sai, ela levanta ali, numa área molhada da sua cuba, da sua pia lá. Você vai colocar sempre na área seca. Mas a ideia é deixar uma aparência mais leve, deixar uma aparência mais clean, mais moderna. E quando a gente fala desse tipo de situação, desse tipo de decoração, a tomada de parede, ela fica um pouco para trás. E aí entra a torre de tomada. Tem situações que tomada vai até na gaveta. Olha só para você ter noção de como a gente consegue ter opções de resolver essas situações. Tá certo? Então, tomada na parede da sua pia. É fora de moda? Comenta para mim. Não, Edip, eu acho funcional ter essa tomada aqui. Mas a torre de tomada vai fazer a mesma função, porém, vai tirar esse objeto dessa sua parede. Onde você tem aquele personato muito bonito, mas aí acabou ofuscando um pouco ele com esses detalhes das tomadas. Iluminação em cima da TV. Galera, esse aqui eu sempre vou bater de frente com quem falar comigo. Eu não concordo em você colocar spot, qualquer tipo de lâmpada, iluminação focal em cima da sua TV. Para que você vai colocar iluminação em cima da sua TV? Eu sou um arquiteto que bate de frente quando vai falar de projetos, quando vai falar com o cliente diretamente. E ele me pede uma iluminação, seja em spot, seja qualquer tipo de iluminação, que vá direto em cima da TV. Galera, eu quero fazer uma pergunta para você aqui. Qual que é o objetivo de você colocar uma iluminação para a TV? Fala para mim. Comenta aqui, comenta aqui para mim. Ah, Edip, eu quero uma iluminação porque a minha TV é bonita, é de 75 polegadas, apaguei o olho da cara nela. Ok, quer destacar a televisão? Existem outros métodos, outros tipos de decorações que você vai destacar o objeto TV. Mas jogar uma iluminação diretamente na tela, em cima da sua TV, para que? Eu sempre falo, não é projetor, não é aquele tipo de aparelho que precisa de luz para sair a imagem. TV não. Quanto mais você deixar aquela parede um ambiente de iluminação mais agradável, a gente não pode perder a funcionalidade da iluminação. Ok? Eu não estou falando para você não ter nenhuma iluminação nessa sua parede. Você pode ter um pendente do lado, você pode ter um perfil em cima, mas um pouquinho mais afastado. Você pode ter uma iluminação central nesse ambiente de TV. Mas, em cima da TV nunca. Isso é fora de moda, galera, na minha opinião. Isso é fora de moda, isso não é funcional. Ah, é só não colocar para acender junto com todas as lâmpadas. Coloca para acender individual. Quando eu não estiver assistindo a televisão, deixa lá acesa. Tudo bem. Mas, se é uma sala de TV, o objetivo é assistir TV e não ter uma iluminação em cima da nossa TV. Concorda comigo? Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você colocaria uma iluminação em cima da sua TV? Banheiro. Olha esse item aqui. Olha esse tipo de decoração aqui, galera. Banheiro com metade revestimento e metade pintado. Dentro do box vai o porcelanato. Fora do box não vai porcelanato. Vai a parede lisa. Eu já fiz alguns projetos, execuções. Não era projeto meu, era projeto de alguma arquiteta parceira minha. Que o projeto tinha o porcelanato interno dentro da região do box. E fora do box não tinha o porcelanato. Era a parede lisa, pintada. E com o tempo, o cliente chegou para mim e falou assim, Ah, é tipo, se eu soubesse que essa situação de ter uma parede pintada dentro do banheiro e não completamente com revestimento. Se eu soubesse que ia me dar esse trabalho, que ia sujar fácil, que ia ter esse tipo de manutenção e tal, eu colocarei revestimento em tudo. E olha que não foi por questões financeiras. Porque esses projetos que a gente faz, o cliente até tem um poder aquisitivo legal. Mas foi a escolha do projeto na hora, no momento ali e tal, da apresentação. O cliente adotou, apostou na ideia, mas com o tempo ele percebeu que não funcionou. Que não ficou legal para ele. Então, é um tipo de situação também em que existem projetos que atende, fica legal. Existem clientes que pedem dessa forma. Mas a maioria dos casos que eu ouço dos clientes quando a gente vai executar é que com o tempo eles se arrependem de fazer o revestimento somente na área do box e não em todas as paredes do banheiro. Então, é um item também que eu considero fora de moda, você deixar revestimento somente dentro do box e fora do box não. Se é um lavabo, presta atenção, se é um lavabo, ok, você pode revestir somente a parede da pia. E o restante você pode colocar uma marcenaria, porque não vai chuveiro, não vai nada. Beleza, bacana. Mas o banheiro em que vai chuveiro e que você usa o dia a dia, na minha opinião, é mais interessante você colocar revestimento em todas as paredes. Esse aqui é um dos itens que eu tenho certeza que a galera vai discordar de mim. Torneira gourmet na sua cozinha. Eu postei recentemente um vídeo trazendo esse item e tivemos muitas discussões, opiniões diversas sobre esse item. se a torneira gourmet na sua cozinha é um item fora de moda. Comenta pra mim aqui, torneira gourmet na sua cozinha. É fora de moda? Você colocaria hoje, quando você for reformar a sua cozinha? Não, eu quero a minha torneira gourmet, eu acho bonita e óbvio, tem modelos sensacionais. Tem modelos de torneiras gourmet assim, que são lindos. Mas, hoje, eu projetando uma situação nova de projeto na cozinha do meu cliente, eu optaria por uma torneira não gourmet, pra ficar mais claro. Aquela torneira mais leve, mais clínica e, de repente, já tem até filtro de água na torneira. Eu não escolheria, eu não indicaria ao meu cliente escolher uma torneira gourmet. Por dois motivos. Primeiro, ela é um objeto muito grande. Ela ocupa muito espaço visual ali na nossa parede, na nossa bancada. Você pode até discordar de mim. Ah, Ed, você tá falando isso besteira. Não tem problema, você pode discordar de mim, mas eu não aceito, eu não indicaria. E, segundo, quando essa torneira é fixada diretamente na cuba e não na pedra, porque tem essa situação também. Tem cubas que já tem o furo pra instalar a torneira gourmet. Ela fica mole, ela fica bambiando ali, ela fica sambando nessa minha cuba. E tem muito cliente que não gosta, tem muita gente que não gosta disso. Com o tempo, exige manutenção. Você vai lá embaixo, precisa dar um aperto ali na torneira. Então, são esses dois motivos que me levam a indicar você, ao meu cliente, a escolher um modelo de torneira mais clean, mais leve, e não aquela torneira gourmet tradicional que a gente vê. Mas eu quero ouvir sua opinião. Você concorda comigo que é um item fora de moda ou não? Painel só em volta da TV, aí na sua sala. Você já viu essa situação? A gente vê muito em loja que vende móveis já prontos, né? Você já compra móveis prontos, você não é aquele móvel projetado. Então, tem essa situação do painel só em volta da TV. É um item fora de moda. Concorda comigo? Quando você vai fazer uma reforma nova da sua casa, do seu apartamento, a gente nunca imagina, nunca pensa fazer só um painel em volta da TV. Porque eu sempre proponho nos projetos, e os clientes gostam demais, um painel inteiro na sua parede, um ripado, um painel liso, um jardim vertical ao lado da TV. Enfim, existem várias situações. Mas aquela madeira, aquele pedaço de madeira que a gente chama de painel, só em volta da TV, galera, e aquele rack baixo, eu, na minha opinião, não acho legal. Ter a parede lisa, principalmente quando a parede é muito grande ou a parede é muito pequena. São duas situações distintas, mas que trazem para a gente aqui o mesmo cuidado. Quando você tem uma parede muito grande e você tem só aquele painel ali no meio, fica aquele objeto solto ali na sua parede. Quando você tem uma parede muito pequena e você coloca um painel que pega quase tudo e fica só em volta aquelas faixas da parede aparecendo, eu também não acho legal. Então, é um item também de decoração, é uma decoração que eu não acho legal, eu considero fora de moda. Eu optaria, eu indicaria fazer um painel inteiro nessa sua parede. Ou até mesmo nem usar o painel, somente a TV. Iluminação colorida. Não vai me dizer que você tem isso na sua sala, que você tem isso no seu quarto, na sua cozinha. Foi uma febre há um tempo atrás, há muitos anos atrás, a iluminação em RGB principalmente, mas hoje em dia não se usa mais. Concorda comigo que iluminação colorida na sua sala, que a gente fazia muitos anos atrás, e eu não vou mentir para você que eu também já fiz em alguns projetos há muitos anos, hoje a gente não usa mais. Quando é ambiente social, ambiente onde a gente considera íntimo, por exemplo, a gente utiliza um branco quente. Quando é um ambiente sala de jantar, ambiente de serviço, cozinha, banheira, essas coisas, branca neutra. Nunca que a gente vai colocar iluminação azul, verde, amarela, roxo, lilás, nunca, para acender e desligar no controle. Não é esse tipo de situação que a gente quer para uma decoração nova, uma decoração moderna, uma decoração contemporânea. Então, iluminação colorida. Se você tem e ela funciona para você, não tem problema, mas se você vai reformar a sua casa, o seu apartamento, a sua sala, o seu quarto, e vai me colocar uma iluminação dessa, você, na minha opinião, você está colocando um tipo de decoração fora de moda para decorar a sua casa. E por último, galera, pode dar também discussão aí entre aqui todos nós, que é o painel ripado em tudo, ok? Não estou falando para vocês que o painel ripado está fora de moda, estou falando para você que usar o painel ripado em todas as paredes, por exemplo, da sua sala, é fora de moda sim. Pensa comigo, painel ripado é um tipo de decoração, um item de decoração muito bonito. Quando você faz na parede da sua TV, quando você faz naquela parede que pega sentidos quartos na parede da sua sala, fica uma decoração muito linda no seu hall de entrada, fica espetacular. Eu gosto, tenho vários projetos feitos com painel ripado, inclusive o projeto atual que a gente está fazendo para o nosso cliente tem painel ripado na sala, porém, não em tudo, tá? Você colocar painel ripado em todas as paredes de um ambiente só, isso é totalmente fora de moda. Às vezes você pensa assim, ah, é legal, é bonito e tal, mas não é. Fica aquela coisa brega, fica aquela coisa, sabe, irritante, fica aquela coisa pesada. Você tem outras opções que você pode combinar, deixar um ambiente leve, usar uma parede para fazer o ripado, mas colocar em tudo, jamais. Eu nunca recomendaria aqui no canal, nos nossos vídeos, nos meus projetos, aos meus clientes, fazer painel ripado em tudo. Por mais que ele me peça, é, tipo, eu gosto, eu quero tudo. Eu vou buscar uma solução para convencê-lo a não utilizar painel ripado em todas as paredes. Em uma ou duas ali, bacana, fica show, mas em tudo eu não acho legal. Então, galera, são oito estilos, são oito itens, oito decorações que eu considero fora de moda. Às vezes, para mim é fora de moda, para você não é. Por isso que eu quero ver o seu comentário aqui embaixo. Comenta aí. Concorda comigo? Se, por exemplo, o vaso sanitário, que foi o nosso primeiro item, é fora de moda, aquele que mostra todas aquelas hidráulicas ali, a torneira gourmet, que num vídeo passado que a gente publicou aqui, falou dela. Teve muita gente que discordou de mim? Você discorda? Por isso que eu trouxe ela novamente aqui, porque é um item, né, que querendo ou não é funcional, é obrigatório na nossa cozinha, mas também é decorativo. Você concorda que torneira gourmet é fora de moda? Você colocaria um outro, tá? Olha, a mesma coisa aqui, iluminação em cima da TV, que eu sou um defensor de não utilizar. Concorda comigo ou não? Comenta para mim aqui embaixo se você concorda, se esses itens são fora de moda ou não. Pegue esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com os seus familiares. Olha, dá uma olhada nesse vídeo do Édipo aqui. Você concorda com ele? Se isso realmente é fora de moda ou não, comente. Eu quero ver o seu comentário aqui para a gente poder enriquecer esse conteúdo e trazer mais conteúdos com discussões, com opiniões diferentes, com esse tipo de assunto aqui, tá bom? E se você chegou até aqui nesse vídeo comigo e ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Curta, deixe seu like nesse vídeo aí e não esqueça de deixar também o seu comentário para mim aqui, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.